Yo, zoonitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre a Baba Yaga, que aparece na segunda temporada de Witcher. Se você gostou, é muito importante. Deixe aí no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Professor. E lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, então se você não assistiu ainda a segunda temporada de Witcher, vá lá assistir. E hoje eu vou falar um pouco sobre a Baba Yaga, que é um mito, diria pra você, eslávico, mas eu acho que tá mais pra russo? Bom, enfim, vamos ver aí sobre esse mito aí. Bom, então vamos lá. A segunda temporada de Witcher, ela tem um personagem como sendo tipo o principal vilão, que no caso é a Volet Meir. A Volet Meir, ela é como se fosse uma bruxa que surgiu no universo de Witcher assim que aconteceu a conjunção de esferas. Que pra quem não manja do universo de Witcher é o seguinte, a terra do mundo de Witcher é a mesma terra que a gente tá vivendo aqui. Só que aconteceu um evento que, tipo, várias esferas, né? Ou seja, cada esfera é um universo diferente, paralelo ao universo do Witcher. Então, existe um universo onde estão os humanos, existe um universo onde estão os elfos, existe um universo onde estão os monstros. E por algum motivo esses universos, eles colidiram. E nessa colisão de universos, humanos foram morar no universo dos elfos, elfos vieram morar no universo dos humanos e monstros vieram morar nesses universos também. Entendeu? Então, essas espécies que não são endêmicas desses lugares acabaram vindo. E por causa disso, né? Começou a rolar um monte de treta, né? E, tipo, pensa como se fosse o mundo normal, ou o mundo que a gente vive, só que na época medieval, 1200, 1300, e acontecesse isso de aparecer um monte de monstros, demônios, coisa do tipo, nesse mundo, saca? Isso ia mudar completamente a forma que a gente interpreta as coisas e foi justamente o que aconteceu no universo do Witcher. E aí você tem essa personagem, né? Que é a Volete Meir, que ela veio pra Terra através desse evento. E ela era uma feiticeira muito poderosa. Essa feiticeira, né? Ela era muito poderosa e ela era como se fosse um demônio do League of Legends. E eu gosto de citar isso porque eu acho que é muito interessante a forma que o League of Legends também se baseia nos mitos, né? E ela se alimenta da dor, né? Ela se alimenta da angústia. Não é a Evelyn, tá? Que é outra coisa aqui, tá? E esse demônio, ele quer as pessoas angustiadas pra ele se alimentar e sobreviver. Só que é aquilo, né? Tipo, os humanos, eles começaram a desenvolver armas e formas de enfrentar esses monstros. E aí eles desenvolveram mutagênicos que acabaram criando os primeiros bruxeiros, né? Os Witchers, que começaram a caçar esses monstros e lutar contra eles e proteger os humanos, né? Então, a gente só tem a Terra hoje em dia porque os Witchers, eles mataram, conseguiram controlar as populações de monstros que vieram durante a conjuração das esferas. E a Volete Meir, ela foi meio que banida, né? Através de magia dos bruxos e tal. As vezes, conseguiram se juntar e banir a Volete Meir mesmo que ela fosse uma maga muito poderosa, né? Uma bruxa muito poderosa. E a coisa interessante sobre a Volete Meir é que ela é 100% baseada na mitologia islávica, né? Que você tem essa personagem, a Baba Yaga, que ela aparece muito em desenhos, em jogos de videogame, coisas do tipo. E ela é geralmente colocada como uma velha, né? Muito estranha, diferenciada. E ela é uma maga, uma poderosa feiticeira, né? Que, inclusive, até poderia dizer pra vocês que a bruxa que leva as crianças, né? Joãozinho e Marinha, pra cozinhar eles é a própria Baba Yaga, saca? Mas é uma representação mitológica daquela época. Eu gosto muito de Witcher por causa disso, porque ele pega e resgata uma mitologia que a gente se meio que perdeu, ou escolheu esquecer. Tipo, a gente tem muito conhecimento sobre a mitologia grega, sobre a mitologia nórdica, sobre a mitologia egípcia até, né? Que, putz, os egípcios praticamente foram esquecidos no tempo. Mas a gente não consegue lembrar dos mitos que a gente tinha em 1200, 1300. E tem muitos mitos dessa época. Um dos mitos que aparece muito em Witcher também é a caçada selvagem, que na série ficou como perseguição selvagem. Isso é aquele grupo de cavaleiros que simplesmente fica cavalgando e eles meio que trazem a destruição, saca? Uma pessoa que estivesse andando na rua e visse a caçada selvagem, ou seja, ela olhasse pro céu e visse vários cavaleiros cavalgando pelos céus, ela estaria vendo um mau presságio gigantesco, porque estaria vindo uma grande pandemia que mataria um monte de gente ou uma grande guerra que destruiria tudo. Eu não sei se as pessoas realmente viam a caçada selvagem, mas era um mito da época e isso é muito interessante, porque dependendo do país europeu, eles viam uma forma diferente. Tinha alguns que viam elfos, tinha outros que viam fadas, e outros que viam santos da igreja católica cavalgando pra buscar as almas, basicamente. E isso é expressamente colocado em Witcher. E não só isso, várias outras coisas. A maior parte dos monstros que aparecem no Witcher, eles são monstros que eram daquela época, que as pessoas acreditavam que eles realmente existiam. E isso é uma coisa maravilhosa. A Baba Yaga é um bom exemplo disso daí. E cara, a Baba Yaga meio que faz acontecer a segunda temporada de Witcher, né? Porque ficou meio confusa essa parte, porque eu acho que eles não explicaram muito bem, mas a Baba Yaga, ela não é desse universo, né? Ela veio pra Conjuração de Esferas. E a partir do momento que ela descobre a existência da Ciri, ou ela sente a Ciri, porque no final da primeira temporada, a Ciri dá um grito e ela quebra o monolito. E o monolito é meio que os portais que levam pra esses outros mundos, né? E é através do monolito que vêm esses monstros pra Terra. E aí ela abre um portal que traz uns monstros diferenciados que ninguém nunca viu. E tipo, a Baba Yaga pensa, caraca, mano, eu preciso entrar em contato com essa garota, porque eu quero voltar pro meu mundo, então eu vou utilizar o poder dela pra voltar. E é justamente isso que acontece, né? Tipo, a gente vê ela entrando em contato com a Francesca, com a Frindila e com a Yennefer, pra conseguir, de certa forma, se alimentar da angústia dessas feiticeiras, pra conseguir ter poder, pra conseguir se libertar e conseguir entrar na Ciri, que é justamente o que acontece. E aí, no final, ela consegue voltar pro mundo dela, mas ela meio que vira parte agora da Caçada Selvagem. É muito importante dizer que a Valé de Meir, ela provavelmente é uma feiticeira élfica, tá? Embora que é dito que ela é um demônio, mas eu não consigo ver ela como um personagem demoníaco, eu consigo imaginar ela mais sendo uma élfica, e ela volta pra fazer parte da Caçada Selvagem. Eu quero saber muito o que vai acontecer agora na próxima temporada, que vai ter, né? Que vai falar sobre o passado, sobre como foi essa conjunção de esferas, por que que ela aconteceu em primeiro lugar. Mas, de qualquer maneira, eu gosto... A Baba Yaga também, ela vive numa cabana, que é dita que tem pés de galinha. Então, aquela cabana da Baba Yaga na série Witcher, ela tem duas pernas, ela se levanta, e muita gente fica falando, nossa, por que que ela tá fazendo isso? Isso é uma referência, justamente, à Baba Yaga da mitologia. A Baba Yaga, ela é um monstro da selva, tipo, da floresta. E ela não é um monstro que é mau ou bom, ela muitas vezes pode fazer o papel de te ajudar, por exemplo. Mas, a Baba Yaga, ela é vista, tipo, como algo que tá na vida selvagem, sabe? E eu acho interessante, porque, tipo, muitas vezes a gente tem fenômenos da Terra acontecendo, como, por exemplo, os gregos que viam os trovões, né? E meio que falavam que era os eus jogando trovão, ou os nórdicos que acreditavam que os trovões eram o martelo do Thor, e coisas do tipo. E a Baba Yaga também, de certa forma, é uma representação dessa vida selvagem, de aquilo que a gente não tem contato, daquilo que a gente não consegue se meter e mexer ou mudar. Embora que o humano, hoje em dia, consegue alterar muito bem a natureza, mas a Baba Yaga é uma dessas forças da natureza. Ela vivia nessa cabana de pés de galinha na floresta, e ela tinha esse dom maternal, de certa forma, sabe? Então, tipo, eu acho que eles conseguiram representar muito bem ela, embora que, tipo, ela se alimenta de dor e coisas do tipo, e a Baba Yaga, ela não tem um lado, sabe? Ela não é boa e nem má, mas ali a gente sente que ela é muito mais má do que boa, né? Tanto que ela se une à caçada selvagem, no final das contas, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostei bastante de ter visto essa personagem, de ter visto essa representação dela ali. Eu já vi ela em outros lugares, eu acho que eu gostava muito da representação que a viagem de Shihiro fazia, da Baba Yaga, né? Ela é aquela senhora que aparece na viagem de Shihiro, um dos meus desenhos favoritos também, e eu gostei muito de ver isso acontecendo na série aí do Witcher. Bom, de qualquer maneira, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado a vocês, pessoas maravilhosas, um grande beijo, grande abraço, a gente se vê depois.